Momentos são Iguais àqueles Em que eu te amei Palavras são Iguais àquelas Que eu te dediquei Eu escrevi Na fria areia O nome Paraná O mar chegou Tudo apagou Palavras levam ao mar Teu coração Traia distante Em meu perdido olhar Teu coração Mais inconstante Que a incerteza Que a incerteza do mar Meu castelo Pude caro Eu nem pude Terminar Momentos meus Que foram Teus Agora é recordar Minha Que foi Minha Minha Teu coração Sou praia distante em meu perdido olhar Teu coração mais inconstante que a incerteza do mar Meu castelo de carinhos eu nem pude terminar Momentos meus que foram teus agora é recordar Música Música